E aí família, tudo verde com vocês, gente? Bom, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação também pra não perder nenhuma informação, lembrando que hoje tem Atlético Mineiro e Palmeiras, né? E se o Atlético ganha do Palmeiras hoje, ele passa o Palmeiras na tabela do Campeonato Brasileiro, então é uma rodada importantíssima, o Palmeiras precisa vencer e no máximo, no máximo ali, se tiver um jogo muito apertado, um empate, né? Por ser fora de casa. E eu quero saber de vocês, de quando vocês acham que o Palmeiras vence essa partida, se vocês acham que o Palmeiras vence e se o Abel vai usar o time titular ou não. A informação que eu tenho é que o Abel vai usar o time titular, sim, mas como o Abel é cheio de surpresas, pode ser que chegue no exato momento ali do jogo, isso não aconteça. Eu venho trazer uma informação importante pra vocês, mas quero dar uma pausa pra fazer um agradecimento a todo mundo que está contribuindo com a rifa, né? Do Verdão que eu tô fazendo, uma caixa de som oficial do Palmeiras ou R$500,00 pra quem não for palmeirense e quiser ajudar na rifa. O segundo prêmio, um kit de cozinha, liquidificador, batedeira e espremedor de suco. E também quem comprar mais números, que tá uma disputa bem legal, né? Vocês podem ter acesso ao ranking aí, se vocês quiserem. Vai ficar com a camisa do Verdão, tá bom? O link da rifa eu vou deixar fixado aqui nos comentários. Gente, vocês me ajudam e eu ajudo vocês aí também. Se quiser comprar um numerozinho pra ajudar também e pra, né, quem sabe, ganhar a camisa da outra vez que eu fiz a rifa, a pessoa comprou apenas um número que ganhou, viu? Então, conto aí com a colaboração de vocês e já agradecendo a todo mundo que já colaborou e ajudou aí, tá bom? Mas a informação aqui é que acabou de sair a lista de convocação dos jogadores e temos três convocados do Palmeiras, né? Pra quem não tinha ninguém, nenhum, só o Everton que vinha sendo convocado, né? Mas antes do Everton era ninguém. Agora temos o Everton, o Rony e o Veiga, tá? E eu tô vendo a própria torcida do Palmeiras criticando a convocação do Rony, que o Rony tá merecendo até banco e não deveria nem ter sido convocado. Eu acho que a galera, a torcida do Palmeiras acaba cornetando assim porque acha que o Dudu merece mais que o Rony. Gente, eu nem sei de verdade que opinião dar aqui, porque se eu falar que eu concordo que o Rony não deveria ter sido convocado, vocês vão me xingar. Se eu falar que eu concordo da convocação do Rony, porque pela temporada que ele fez aí o ano passado, enfim, vem ajudando muito o Palmeiras também, né? Lógico que não tá nos seus melhores momentos, eu falei no pós-jogo pra vocês nos últimos pós-jogos. Então, qualquer opinião pra deixar aqui, vocês vão criticar, né? Vou ficar em cima do muro e deixar vocês opinarem se vocês acham que o Rony merece a convocação, se tem jogadores aí que mereciam muito mais que Rony. Se eu não estiver falando da abobrinha, esses jogadores que eu citei que foram convocados não vão desfalcar o Palmeiras, porque na data FIFA vai parar os jogos, não sei se é do dia 10, eu não lembro exatamente se é que é em junho, né? Não sei exatamente qual o dia que vai parar pra que eles vão servir a seleção e depois voltem pra não prejudicar o campeonato, até porque o Palmeiras jogando campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, ninguém aguenta, tá bom? Deixa o comentário de vocês aí sobre a convocação, vou ficando por aqui e vejo vocês à noite no pós-jogo, tá, gente? Se vocês não receberem a notificação, coloquem aqui pro canal pra assistir aí o pós-jogo e deixar a opinião de vocês também nesse jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Tamo junto, vejo vocês até mais. Avante, palestra!